Resumo da novela Minha Fortuna é te amar. Depois de ler o bilhete de Verônica, que dizia que Natália deveria ser a dona do seu roseiral, Natália se desespera e se apressa para ir embora. Furioso com a ousadia de Verônica, Mário joga as rosas no lixo e garante que um dia ela irá pagar. Tereza acusa a Constância de ter sido muito dura com sua irmã por não ter lhe dado abrigo, e revela que não aprova a decisão de Natália de ter ido morar na casa de Mário. Constância se faz de boa samaritana, e diz que a culpa foi de Natália por não ter aceitado o dinheiro que ela iria emprestar. Gustavo defende Natália, e diz que ela conseguirá recomeçar sozinha. Constância debocha da capacidade de Natália, e Cláudio acaba falando demais, e dá o exemplo de Valentina, que conseguiu seguir sua vida trabalhando na oficina de Gustavo. Constância fica surpresa ao descobrir que uma mulher trabalha na oficina, mas Gustavo garante que ela foi contratada por seu talento como mecânica e não por outra coisa. Regina pressa Andréia a fazer suas malas. Andréia, inconformada por não saber para onde sua mãe as levarão, diz que tem seu próprio plano para sair dessa situação embaraçosa, ela conta que Omar será sua tábua de salvação, que se ele a ama de verdade, não se negará em casar-se com ela. Constância dá o ar de sua graça na oficina, e pega Gustavo de surpresa batendo um papinho com Valentina, Constância conta que estava curiosa em conhecê-la, e sem muitas palavras exige que Gustavo a demita. Gustavo tenta mudar a decisão de Constância, mas ela refresca a memória dele, de que ela é a dona e não precisa da opinião dele, com muita pena, infelizmente Gustavo demite Valentina, que entende os motivos de Gustavo. A pobre Natália é pressionada por suas filhas, por estarem rodando em um táxi como baratas tontas sem destino, sob pressão e sem escolha, Natália decide ir para a casa de Vicente, que fica muito surpreso em vê-la em sua porta. Mário conta para Tânia que se atreveu a beijar Natália, e que por sua culpa ela se foi com suas filhas sem ter para onde ir, a falsa da Tânia joga na cara de Mário que o avisou, mas agradece que pelo menos ela foi embora de sua casa. Mário agradece a Tânia por sua preocupação e a deixa com um sorrisinho escondido bem lá no fundo da alma, quando Mário diz que irá transferir os seus bens para Tânia, para não ficar sem nada. Natália tenta explicar para Vicente que não foi procurá-lo para firmar um contrato de venda, sem jeito, Natália se enche de coragem, e diz que não poderá vender a casa para ele porque necessita de um teto para morar com suas filhas. Nervoso, Vicente se exalta, e deixa claro para Natália que não entregará a casa para ela, Natália tenta amolecer o coração de Vicente, ao contar que seu marido a deixou sem nenhum centavo, e como todo castigo para a pobre é pouco ainda foi assaltada, e não tem nem como pagar um hotel. Natália apresenta suas filhas Andréia e Regina para Vicente, que se surpreende ao ver suas malas, Andréia acha a casa espantosa e pede para ir embora, mas Natália se nega a ir. Sol tenta interceder por Valentina junto a Gustavo, mas Gustavo diz que não pode passar por cima das ordens de Constância, Sol tenta fazer Gustavo se posicionar contra Constância, e revela os seus sentimentos por ele, que o ama por admirar o grande homem que ele é. Gustavo confessa que também ama Sol, e os dois se beijam. Mesmo depois de se declararem, Gustavo conta para Sol que não pode separar-se de Constância, porque ela ficaria com sua oficina. Natália apela para o lado sentimental de Vicente, ao justificar que uma mãe faria qualquer coisa por sua família, o que faz Vicente lembrar de Lúcia, Natália pede para falar com Lúcia pois acredita que ela entenderia, mas Vicente revela que Lúcia partiu dessa vida. Natália conhece os irmãos e o filho de Vicente, Benjamim não responde ao cumprimento de Natália, Vicente explica o que aconteceu com Benjamim depois que sua mãe se foi. Natália decide ir embora por não querer deixar Benjamim sem um teto neste momento tão difícil, ela pede para Benjamim não se preocupar e se despede com voz triste e carregada de dor, Regina pergunta para onde elas irão, Natália quase chorando, diz que não sabe, e pede perdão a Vicente por ter ido para sua casa, ao sair cabisbaixa com suas filhas, Benjamim faz sinal para Vicente impedi-las de ir. Vicente pede para Natália ficar, e Benjamim a segurando pela mão atrás de volta, e deixa Natália muito emocionada. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo!